As histórias, os personagens e os bastidores do Carnaval de Pelotas. Quem não conhece o Carnaval não tem noção da importância cultural que ele tem. Porque organizar e montar uma escola de samba não é fácil. Assista em recortes o documentário de outros carnavais. Em 1958 eu tinha 14 anos de idade. Ali eu comecei o meu primeiro desfile pela Academia do Samba. Imagina o Brasil sem Carnaval. Que ia ser esse país, né? E essas pessoas que ainda restam fazendo Carnaval, eu continuo te dizendo, são os verdadeiros heróis. Recortes, nesta segunda, 8 da noite.